Música O motor de ação está em Caruaru no ritmo da Fórmula Truck, evento realizado no autódromo Ayrton Senna com aproximadamente 40 mil pessoas nas arquibancadas fazendo a festa. E o que não falta por aqui são grandes atrações. A corrida é um grande final, é o final do grande show, porque logo a partir das 9 horas da manhã é show de moto, tem show de caminhão, desfile dos pilotos, as pessoas que estão na área VIP vão para a pista fazer o truque teste, então para quem vem é diversão o dia inteiro, é um grande show realmente. A infraestrutura do evento impressiona, camarotes e arquibancadas lotadas, diversas atrações durante o dia inteiro para entreter os convidados. Gente que vem de todos os lugares, entre os convidados a oportunidade única de poder entrar em um caminhão e sentir a emoção de cada curva. É muito bom, cara, é muito bom, uma sensação ótima, inclusive a pilota é melhor, né, melhor do que o carro, mas é uma sensação muito boa, adrenalina viva ali. A expectativa é muito grande, muito boa, né, além da participação, você vai vivenciar o circuito da prova que você tem, né, então assim, a gente se sente realmente dentro, como é que se comporta um piloto realmente dentro, né, e muito boa a gente só participando, visualizando essa festa, né. E essa emoção é muito bacana, é a primeira vez que a gente vem aqui dentro do autónomo de Caruaru, nós somos do Rio Grande do Sul, mas show de bola, parabéns aí pelo evento. Foi legal, deu para sentir uma emoção, sentiu medo lá dentro, não? Não, muita curva, né, o pessoal da Fórmula Truc, da organização ultrapassando os caminhões ali, bacana, legal mesmo, no final da reta ali ele deu uma freada lá, saiu uma fumaça lá dos pneus, legal. Nos boxes, a interação entre os pilotos e o público é intensa. O motoristação visitou o pernambucano Beto Monteiro, que reservou um kit Iveco para sortear entre os telespectadores. E nesses eventos o que não falta são as figuras, olha que figuraça a gente encontrou aqui. Meu amigo, diga aí, que fantasia é essa? Que cangaceiro é o senhor? Olha, esse cangaceiro é um personagem que foi criado novo, vocês já ouviram falar em Lampião, já ouviram falar em Capitão Herculano. Agora, no Capitão da ONU, sou eu aqui. Eu mando um abraço, estou procurando meu filho, que ele se encontra nesse Nordeste perdido, nesse mundão, meu Deus, meu filho, foi de cobra. Dentro da pista, entre os pilotos profissionais, um em particular tem muito o que celebrar em Caruaru. Felipe Giafone, já venceu quatro vezes no circuito, das cinco vezes que correu, feito que rendeu até apelido, o Rei de Caruaru. A expectativa é boa, né? Caruaru, não sei porquê, sempre que eu venho pra cá, dá alguma coisinha certa. O que a água de Caruaru tem que faz você ver setã? Eu não descobri ainda não, viu? Mas deixa, eu estou tomando a mesma receita todo ano aqui pra não dar erro. É, mas esse ano o Giafone ficou para trás e sequer completou a prova. O circo parte, deixa o Nordeste em direção ao Centro-Oeste, para a etapa de Goiânia. Mas o próximo ano, o Sertão Nordestino é palco novamente de um grande espetáculo. O Sertão Nordeste, para a etapa de Goiânia. O Sertão Nordeste, para a etapa de Goiânia.